Está preparado para que nessa volta nossa contra o Criciúma A gente consiga o nosso objetivo, que é a vitória Aquilo que ele colocou para nós, a ideia que ele colocou desde a chegada dele Falando que são nove finais e contra o Criciúma começa a primeira Esperamos que a gente possa começar bem com a vitória E depois tem o jogo do Botafogo, dois jogos importantes Que a gente se preparou bem Estreia do técnico Lisca do Ceará e estreia do Roberto Carvalho Lá pela equipe do Criciúma Isso é duela, duela de estreia de treinadores Esperamos que a gente possa conseguir a vitória lá Porque no momento nosso nós estamos precisando mais do que eles Então nós vamos fazer de tudo lá para que a gente consiga a vitória Numa boa que esse time vem trabalhando há seis trabalhos com bola Já está entrosado, dá para pegar o entrosamento ideal? Pelo momento ali, aquilo que ele cobra de jogadores Aquilo que ele colocou da filosofia do trabalho dele Ele está acostumado de trabalhar nos clubes para onde ele passou Espero que a gente coloque dentro do campo aquilo que ele está pedindo De organização, de todo mundo ser obediente taticamente Ser um time de conjunto ali para que a gente consiga o nosso objetivo Que é a vitória contra o Criciúma Nessa nova formação você volta a figurar no time titular É importante, né? Chegar do novo treinador, te dar confiança, te dar tranquilidade para trabalhar por toda semana Isso é visto, ele sempre repetindo você não te mochilar Eu fico feliz pela confiança dele Um cara que chegou, desde quando ele chegou, me passou muita confiança Falou que já me viu jogar, sabe das minhas condições, sabe do que eu sei fazer Então vou procurar fazer o máximo Aquilo que ele pediu para mim no treinamento De ajudar na participação da marcação Na hora de chegar para jogar Procurar responder a altura, a confiança dele E sem dúvida nenhuma a gente conseguiu o nosso objetivo Que é essa vitória contra o Criciúma lá Aquilo que ele engrenou para nós da chegada dele São novas decisões, nove finais E sábado, nessa primeira final a gente consiga um resultado bom Que sem dúvida nenhuma a gente vai dar uma caminhada É um passo muito importante Você falou aí dos pedidos dele em relação a você Taticamente dentro do campo, o que é que muda? É uma nova função para você dentro desse time? Não, é uma função que na realidade eu já sou acostumado a fazer por onde eu passei É jogar na beirada, ajudar na marcação, acompanhar o lateral Na hora que tiver que jogar com a bola, jogar com a bola, chegar dentro da área Chegar para poder dar um suporte ali para o pessoal, para os volantes Então, era coisa que eu via fazendo Coisa que, acho que cada treinador tem sua maneira, sua filosofia E cada treinador tem seu jeito de trabalhar Então, ele chegou, me deu essa confiança Conversou comigo, falou que eu poderia fazer muito bem isso Até pelo fato dele ter visto eu fazer em outros clubes Então, eu vou procurar ao máximo Fazer aquilo que ele vem pedindo para mim nos treinamentos No dia a dia aqui, para que a gente consiga o nosso objetivo no Salvador Que é a vitória em cima do Cristiano O que mudou desse grupo em relação a espírito e a ânimo com a chegada do Luiz? É muito difícil falar porque quando chegou o Marcelo também era a mesma pergunta Então, é muito difícil É, porque agora o treinador, acho que é o cara que veio Veio com vontade Sabendo da responsabilidade, sabendo do momento nosso Da situação nossa É um cara que veio porque acredita em nós também É um cara que veio com toda a confiança Sabe da importância que é deixar o Ceará na Série B também Como nós também, os jogadores sabem E para ele é importante na carreira também Então, a gente está fechado com ele Para que a gente, no final do ano aí Que nem eu falei, a gente saia por cima aí Deixar o Ceará na Série B Que é um clube que não merece passar pelo momento que está passando Então, a gente vai fazer nesses jogos aí Nesses nove jogos aí A gente vai fazer o máximo aí Para que o Ceará possa estar permanecendo na Série B E o que o torcedor do Ceará pode esperar Desse time, desse grupo Nessa partida lá em Cristiano? Muita entrega, cara A gente vai se doar o máximo lá Vai correr que nem louco lá Que nem o Liska fala Não tem bola perdida A gente vai brigar por qualquer bola lá Qualquer espaço de campo Para que a gente consiga trazer a vitória de lá Porque a gente sabe São dois jogos importantíssimos fora de casa Que a gente precisa de resultados lá De vitórias A gente não pode passar em nenhum momento Pela nossa cabeça de derrota, né? Então, a gente sabe da importância lá Esperamos que a gente consiga lá Contra o Criciúma Até porque eles também estão treinador novo lá A motivação também deles é outra também Mas que a gente vai lá Sabe que a gente tem condições de buscar uma vitória lá Então, o Criciúma É outra também tem condições de buscar uma vitória lá